Movimento de perna Trabalho em linha cintura Eu não vi um jebe direto aí, cara Trabalha esse jebe aí O jebe sempre é o ponto-chave Dá pra você trabalhar outros golpes Cadê o jogo de ombro? Cadê o jogo de ombro? Manter a flexibilidade do ombro Aí, aí, linha cintura Peguei pincel Knota Essa mão tá lenta, tá lenta Trabalha mais, trabalha mais, tá acabando Não baixa a cabeça Olha pra frente